O quarto, o quinto e o sexto termos de uma progressão aritmética são expressos por x mais 1, x ao quadrado mais 4, 2x ao quadrado mais 3, respectivamente. Aí ele vem aqui embaixo e fala a soma dos dez primeiros termos dessa progressão aritmética é igual a ele quer a soma dos dez primeiros termos dessa progressão aritmética. Você vai virar para mim e vai falar, meu Deus. Gente, a primeira coisa que você tem que fazer é achar o valor de x. E, galera, sempre, sempre, sempre numa PA, sempre numa PA o termo central é a média aritmética dos outros dois. Em outras palavras, sempre numa PA que você pegar o termo do meio, ele vai ser igual à soma dos outros dois dividido por dois, tá legal? Sempre, sempre numa PA, em três termos, tá legal? Três termos numa PA. O termo do meio é a média aritmética dos outros dois. Ou seja, você soma os outros dois e divide por dois. Vamos botar na prática? Olha para cá. Quem é o termo do meio? x ao quadrado mais quatro. Isso é igual à soma dos dois dividido por dois. x mais um, mais 2x ao quadrado mais três, sobre dois. Tudo bem? Show de bola? É isso. Sempre três termos consecutivos de uma PA. O termo do meio, para achar o termo do meio, você soma os outros dois e divide por dois. Tá legal? Matei aí, já uma parte. Aí, aqui eu boto um e cruzo, né? Aí vai ficar como a brincadeira, ó. Vou só organizar. Isso daqui vezes um dá isso aqui, né? Vai ficar 2x ao quadrado mais x mais quatro. Igual a duas vezes x ao quadrado mais quatro. Renato, não entendi. Como é que chegou nisso daí, Renato? Calma, olha para cá, filho. Ó. Eu fiz, peguei o um, com três e somei. Deu quatro. E organizei 2x ao quadrado mais x. Tranquilo? Agora, porque eu botei aqui, entre parênteses, para você lembrar que aqui você deve distribuir. Porque o candidato taradinho, ele vai só multiplicar na frente. Aí, erra. É isso que o inimigo quer, né? Então, fica 2x ao quadrado mais x mais quatro igual 2x ao quadrado mais oito, né? 2 vezes x ao quadrado é 2x ao quadrado. 2 vezes 4 dá 8. Show de bola? Ó. Por quê? Ué. 2x ao quadrado está aqui. Se eu trouxer para cá, eu voltei isso aqui. Olha aqui o cantinho da maldade, ó. 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado, que vai dar zero. Então, eu posso cancelar. E aí, sobra para mim x mais quatro igual a oito. Quatro está somando, vai para lá, diminuindo. Qual o valor do x, galera? Quatro. Então, o valor do x vale quatro. Show de bola aí? Tranquilo. Vamos trocar a ideia? Manda aí no bate-papo. Manda aí. Tranquilo aí. x igual a quatro. Show. Manda o valor aí, ó. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Vamos lá. Ó. Agora, galera. O que a gente vai fazer? É a galera que está falando que a imagem está ruim aí. Eu vi a imagem aqui. Está perfeita a imagem. Dá um f5 aí ou mexe na engrenagem e diminui a resolução. De repente está 720, a internet não comporta, bota para 360, tá? Qualidade da imagem. Aqui está de boa. Mas, enfim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos seguir. Então, x é quatro. Se o x é quatro, galera, eu tenho x mais um, x ao quadrado mais quatro e 2x ao quadrado mais três. Tudo bem? Aí, o x vale quatro. Eu vou substituir para achar os números. Então, aqui vai ficar quatro mais um. Tudo bem? Aqui fica quatro ao quadrado mais quatro. E aqui fica duas vezes quatro ao quadrado mais três. Tá? Substituindo o valor de x. Quatro mais um é cinco. Quatro ao quadrado é 16. Mais quatro dá 20. E aqui vai dar 35. Por quê? Primeiro faz a potência. Quatro ao quadrado é 16. Vezes dois, 32. Mais três é 35. Sendo que esse daqui é o quarto termo. O quarto termo. O quinto termo. E o sexto termo. Tudo bem? Ok? Só que a questão, galera, ela quer achar... Vou até botar assim. A4, né? Como tu aprendeu. A6. Só que a questão quer achar a soma dos dez primeiros termos. Né? E aí você tem que saber a soma da PA. Como é que é a soma da PA? O primeiro mais o último vezes a metade da quantidade. Isso tudo passo a passo. Lá no curso, a gente vai ensinando. A soma dos dez primeiros termos é o quê? A soma de qualquer termo. Deu uma PA. O primeiro mais o último vezes a metade da quantidade. Então, se eu quero a soma dos dez primeiros termos, vai ser o primeiro termo, que é a 1, mais o último termo, que vai ser o a 10 no caso, porque são dez termos, vezes a quantidade, que é 10 sobre 2. Só que tem um porém. Você não tem o a 1, muito menos o a 10, correto? Você não tem o a 1, muito menos o a 10. Aí, gente, você pode encontrar o a 1, pode encontrar o a 10 e chegar no resultado. Só que vai dar muito trabalho. No método MPP, a gente vai lá na essência da parada. Gente, quando você pega aqui a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10, A PA, ela tem uma propriedadezinha. Ela diz que a soma dos termos equidistantes é sempre a mesma. O que eu estou dizendo? É que se você pegar o a 1 e somar com a 10, vai ser igual pegar o a 2 e somar com a 9, o a 3 e somar com a 8, o a 4 e somar com a 7, o a 5 e somar com a 6. Ou seja, a 1 mais a 10 é a mesma coisa do a 5 mais a 6. E o a 5 e o a 6 eu já tenho. Olha que coisa linda. Ao invés de ficar fazendo conta igual a um louco, tu para por aí. Então, vamos lá. A soma dos 10 vai ser o a 1 mais o a 10, que é igual a 5 mais a 6. Ou seja, vai ser 20 mais 35. vezes 10 sobre 2. Mas, Renato, o a 1 não é 20, o a 10 não é 35. Eu sei. Mas a soma do a 1 com a 10 é igual a do a 5 com a 6. Acabou. Matou a questão em dois segundos. Show? Aí aqui, 10 dividido por 2 dá 5. 20 mais 35 dá 55. Então, é 55 vezes 5 que dá 275 com o método MPP para você não se estressar. Qual é a letra correta? A letra D de dado. Marca aí o V da vitória. Show de bola! De whoado! Então, olha. Olha.